Oi Springers, tudo bem com vocês? Galera, como essa semana é dia dos pais, e se eu voltava o meu pai bonitinho aparecer aqui? Chegou a hora de vocês conhecerem ele, dá oi pai, fala oi Springers Oi Springers, tá vendo? Ai gente, que bonitinho, e hoje eu chamei o meu pai para um grande desafio que ele topou e já veio aqui me ameaçar, falando, ai você tá ferrada, você não vai conseguir que é, eu vou jogar algumas gírias da nossa época agora para ele, e ele vai jogar algumas da época dele e a gente vai ver quem que vai se dar melhor nessa. Ficou curioso para saber quem vai ganhar essa disputa? Então vem com a gente, pai solta o roda vinheta. Roda vinheta! Aê! Bom, como meu pai é o convidado, eu vou deixar ele começar com as gírias dele. Vai pai! Eu quero saber de você, se você sabe o que era um pão antigamente. Ah, eu só sei pai, você é um pãozinho, é um gatinho. Acertou! É um pontinho. Aê! Eu vou começar fácil também, nem vendo. Bom pai, eu quero saber o que que é pisa menos. Pisa menos? É pra pisa menos, velho. Mas o que que significa? É pra desacelerar. Pisa menos. Rapaz, essa foi fácil, é que pisa... Não, não acertou, mas é que pisa menos é quando alguém é tipo muito incrível. Sei lá, a Anitta lançou um clipe demais, aí você fala, nossa Anitta, pisa menos. Então, pisa menos, desacelera. Ah pai, não. Vai o seu, não ganhou, tá 1 a 0. Então vai, eu vou falar. O que que é dedel? Dedel? É. Dedel o que? Tipo, vale uma dica? Não, você não me deu dica. Ah, então tá bom. Então não vou dar mais dica, porque eu não dei também, vai. Deixa eu pensar. Dedel. É tipo, tem alguma coisa a ver com calor pra dedel? Tem. Antigamente era bom pra dedel. Bom pra dedel. Então é demais? Muito? Muito, muito. Ah, tá bom. Gente, eu sou quase uma veinha, eu sei tudo. O que que é lacre? Lacre, fechou, né? Isso é um lacre? É, pra mim é lacre. Fala, ah, lacre? Você vai lacrar alguma coisa igual um carro, você vai lacrar um carro. Quem faz alguma coisa incrível, você fala, lacrou. É isso aí. Então vai, um a um. Não, dois a um. Só que eu quero ver. Ah? O que era antigamente Zabelê? Zabelê... Pra mim Zabelê é minha mãe. Não. Tá vendo? Zabelê... Você não vai acertar essa. Aplicação numa frase, tipo soletrando. Não, Zabelê. Vou falar o que é. É beleza, tudo legal. Mas como é que fala? Tipo, nossa, isso aí é Zabelê? É, mais ou menos assim. Então, ó, tô indo embora. Zabelê. Tá bom. Meu Deus, pai, de onde saiu isso? Zabelê? Ah, esse eu não queria. É Zabelê, tipo, beleza, ao contrário? Puta! Tá, vamos lá. Pai, o que que é um crush? Crush? Antigamente eu tomava muita crush. Era um refrigerante de laranja gostoso. Crush? Mas hoje não é. Deve ser uma pessoa, alguma coisa ligada à pessoa, né? Não, olha, muito bem. Um crush é quando a menina tá afim de um boy e ela fala, putz, aquele cara é meu crush, sabe? Tá vendo? Então tá, vai. Antigamente era meu pão. Então tamo dois a dois. O que é? É chispa. Chispa? Ah, chispa eu sei, hein? Chispa é sai, vaza? É. Antigamente tinha uma lambreta que era chispa e também sai fora, é isso aí. Tá vendo? Tá, vamos lá. Pai, essa é mais difícil. O que que é fandom? Fandom? Vem de fandongos? Não, é de fandom. Fandom, fandom, cada pessoa fala de um jeito. Ah, não sei. Nunca nem ouvi falar. Um fandom, fandom é um grupo de fãs da mesma pessoa. Por exemplo, os Springers são minhas amigas, mas também um fandom, um fandom, entendeu? Nossa. Muito lindo. Ah, então eu já me perdi quanto é que tá, pai. Tá? Tudo bem, Luciano. Depois você conta pra gente. Não! É, o que era um panga. Panga? É, panga. Panga? Não sei, um panga é o que? Um vacilão? É quase, quase. Quase acertou. Não sei, o que que é um panga? Gente, ah, você é um panga mesmo, é vagabundo, entendeu? Ah, tipo aqui, eu vou ficar na flauta. Isso. Errei, gente, eu jamais saberia o que era um panga. O que que é cipá? Cipá é, por exemplo, você tá... Cipá, eu vou, senão eu não vou. Pai, você sabe? Meu Deus, ele acertou. Gente, que descolado. Nossa, pai, tô chocada. Eu achei que era mó difícil, você me avançou. Antigamente a gente chamava muito a pessoa de Pedra Noventa. Pedra Noventa? Eu sei que tem uma cachaça que chama Pedra Noventa. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com cachaça. Pedra... Pessoa doidona? Não. Não sei. Pedra Noventa é gente boa. Gente boa, pedra... Gente, vocês são Pedra Noventa. A gente é amiga, a gente é brother. Então vocês são Pedra Noventa. Ah, tá vendo? São as Pedra Noventa, maravilhosa. Vamos lá. O meu próximo é chip. Ué, chip é... É uma pecinha que você coloca e shippa alguém, não é? Tem relação com shippar alguém, mas não é essa. Chip. Chip de pendrive, essas porcaria todas aí. É quase, mas não é. Porque chip é quando, assim, por exemplo, tem um casal. E aí você shippa o casal. Eu não tinha chip, era chita. Chita? Uma cacaxita do Tarzan. O shippa hoje é isso. Por exemplo, você e a mãe. Mauro e Isabel. Aí eu shippo vocês dois. Aí é o casal Mabel. Ah, tá. É isso, o chip. Muito lindo. Aí solta a sua última, pai. Eu já escolhi a pistola. O que é caranga. Ah, caranga eu sei que é. Que é um carro, eu tenho minha caranga. Não, mas não era um carro. Antigamente a gente falava caranga, era um carro esportivo. Ah, então eu não tenho uma caranga. Ah, vou sair com a minha caranga. O carro que você preparou, deixou bonitão. Todo boizão. É, deixou arrumadão. Então era uma caranga. Ah, tá vendo? Aquele negócio do Roberto Carlos, minha caranga é máquina quente. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu não lembro dessa. Eu só lembro do meu carro é vermelho e não uso espelho pra me pentear. Então pode procurar que tem. Então galera, eu não sei quem ganhou. Luciano, bota aqui quem ganhou, tá? Mas independente de quem ganhou, quem ganhou fui eu. Que meu pai é maravilhoso, muito fofinho. E eu amo muito meu pai, então feliz. É mentira. É verdade, gente. Eu te amo, pai. Não, isso é verdade. É, tá bom. É verdade ou é mentira, cara? É verdade, ela me ama também. Gosto muito, adoro minha filha. É uma filha exemplar. E continue assistindo o Springtip. Eu nem paguei ele. Ela merece. Você não pagou nada e nem vai pagar. Eu que pago, viu, gente? É verdade, gente. É meu patrocínio. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Mostra pro pai de vocês, né, pai? Isso. Faz essa gincana aí. Conta pra gente se vocês sabiam muitas das gírias. Enfim, como é que ia ser aí na sua casa se vocês fizessem essa gincana. E feliz dia dos pais pra todo mundo, né, pai? Exatamente. Aproveitem pra passar grudadinha no pai de vocês, que eu vou ficar no meu também. E fique sempre de olho no Springtip, que tá sempre cheio de novidades. Um beijo. Dá tchau, pai. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.